Olha, foi uma grande coincidência, uma boa coincidência, né, Lenilson, do Dia Nacional da Mulher, cair na quinta-feira. Então, nós aproveitamos o projeto Quinta da Boa Música e vamos homenagear todas as mulheres de Varginha e da região também que estão convidadas, se quiserem vir participar conosco, vai ser um prazer. Nós vamos fazer um projeto de mulheres cantando para as mulheres. Então, amanhã, lá na Quinta da Boa Música, só vão ter cantoras femininas. Nós vamos começar com a Letícia Penha, que é do conservatório. Depois entra a Anitta, que canta só música da Jane Joplin, coisa bem diferenciada as músicas dela. Depois vão entrar as cantantes, que é um grupo de mulheres lá do conservatório, que cantam MPB, pop rock, rock and roll. Vai ser muito bom, quero convidar todo mundo a participar. E, Lenilson, amanhã vai ter uma diferenciação. Então, o nosso prefeito, Eduardo Corujinha, vai estar com a gente lá, vai estar homenageando de uma maneira muito singela, mas muito importante, todas as mulheres. Então, todas as mulheres que aparecerem amanhã vão ganhar uma lembrança da Prefeitura Municipal de Varginha através do nosso prefeito, Eduardo Carvalho. Por isso, eu quero convidar todos para estar presentes lá, tanto as mulheres quanto os homens, porque os homens têm que homenagear suas mulheres, para estar presente com a gente lá amanhã das 20, ou seja, 8 horas da noite até as 10 horas.